E agora vamos falar sobre o Censo 2022. Aqui no Estado, mais de um milhão e meio de pessoas já foram recenseadas. Apesar do avanço no Censo, segundo o IBGE, ainda existem muitas residências a serem percorridas. Mas quem vai trazer todos os detalhes agora para você é o repórter Lucas Moura. Olá, Lucas! Boa noite! Muito boa noite a vocês, Gilvan. Boa noite também a todos que nos acompanham. Gilvan, até o momento foram contabilizadas 1.615.235 pessoas em Sergipe. Essas pessoas estão residindo em 568.128 residências. É importante frisar que 70% dos domicílios sergipanos já foram visitados, restando apenas 30%. Sergipe lidera o ranking do país de estados com mais municípios visitados. Essa liderança, naturalmente, é uma liderança muito importante. Mostra que o trabalho aqui no Estado está funcionando e funcionando bem. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos acompanhar agora o que diz a Adriane Almeida do Sacramento, que é superintendente da unidade estadual do IBGE em Sergipe. Vamos acompanhar. A gente pretende encerrar a coleta do Censo no dia 30 de outubro, como foi planejado e como foi esperado, usando o mês de novembro para poder fazer ajustes e para fazer uma análise mais detalhada dos dados e do que foi coletado para cobrir eventuais falhas ou eventuais áreas que possam não ter sido recenseadas. A população pode se manifestar falando que alguma região não foi identificada, apesar da gente olhar isso em gabinete. E a ideia é que a gente encerre 30 de outubro. A gente teve uma prorrogação em algumas regiões do Brasil para o final de novembro, início de dezembro, mas essa prorrogação vai ser apenas em alguns estados que estão com a coleta um pouco mais atrasada por conta da falta de recenseador. Não é o caso do Sergipe. A gente consegue concluir esse trabalho no dia 30 de outubro e, porventura, ajudar essas regiões, mesmo de forma remota, no mês de novembro também. Alguns municípios, naturalmente, merecem destaque. Por exemplo, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora Aparecida e Feira Nova já ultrapassaram a média populacional esperada pelo IBGE. O que leva a crer que nesses municípios nós teremos crescimento de população ao final da contabilização. É importante frisar também que os municípios que estão apresentando um cenário mais crítico na obtenção dos dados são justamente os municípios da região metropolitana. Aracaju, com 58,6%, Nossa Senhora do Socorro, com 56,3%, São Cristóvão, com 64,7% e Barra dos Coqueiros, com 69,9%. Gilvan. Claudio, muito obrigado. Boa noite para você, viu? Boa noite para você.